Osaka, e o tênis sendo homenageado, tênis sendo homenageado aí, numa cerimônia tão significativa. E agora a abertura, a escada para o acendimento. E a belíssima vida é revelada. Amém. Vai para o grande momento desta abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Naomi Osaka. Mais uma vez, uma mulher acende a Pira Olímpica. Viva Naomi. Viva o fogo que saiu do templo da deusa Hera com os raios de Apolo e chegou ao Japão. Agora sim. Agora é a festa. Portanto, abertos os Jogos Olímpicos da 32ª edição da Era Moderna. Amém. Amém. Amém.